Salve Maria Imaculada! Sejam bem-vindos ao programa Família Consagrada iniciando mais uma semana, uma semana abençoada, uma semana cheia de alegria e pra quem é de Mato Grosso do Sul, a gente aqui de Campo Grande está naquele friozinho, um friozinho gostoso pra ficar no sofá, pra assistir a programação da TV Imaculada então pra quem está em casa aí debaixo do cobertor, uma boa tarde pra vocês chama a família, os filhos, todo mundo juntinho nesse frio gostoso no frio a gente quer se aquecer, no frio a gente quer o calor e quem melhor do que Mãe Maria pra aquecer os nossos corações, aquecer o nosso espírito e quando se tratar do calor físico que a gente possa abraçar quem a gente ama então esse friozinho pede, pede mais amor e também pede compaixão pra quem necessita pra quem é daqui de Campo Grande, a gente vê uma coisa muito legal eu vi uma reportagem sobre pessoas que andam com casacos e cobertores no carro e quando vê alguém necessitando, a pessoa doa então fica a dica, essa corrente do bem é bom a gente espalhar pro mundo inteiro pra começar o programa Família Consagrada, eu vou ter que me justificar, né? estive ausente aí por duas semanas, fiquei um pouco adoentada e tava morrendo de saudade de vocês então foram duas semanas com muita saudade, eu tenho certeza que vocês também estavam curiosos pra saber o que tem acontecido com a nossa obra de evangelização, queremos saber das novidades e eu não estava aqui, então eu queria deixar aqui os meus parabéns parabéns porque dia 11 de maio a Rádio Imaculada completou 27 anos evangelizando são 27 anos de história que foi comemorado sim, no dia 11 de maio mas essa comemoração a gente se estende pra todos os dias porque evangelizar é todo dia então fica aqui o meu abraço, o abraço de toda a equipe da TV Imaculada pra quem faz parte dessa obra, pro Frei Sebastião que foi ousado e começou essa história em São Bernardo do Campo, em Santo André, né? Na verdade então é uma linda história, uma história que a gente tem que sempre guardar no nosso coração e diariamente lembrar e fazer lembrança, né? desse momento histórico que é ter a Rádio Imaculada evangelizando eu gostaria de partilhar com vocês aí a revista de maio, né? que é essa revista aqui, ó, linda pra quem já recebeu, se você ainda não recebeu, deve estar batendo a sua porta uma revista linda, cheia de conteúdos e eu gostaria muito de partilhar com vocês um trechinho do Você no Coração da Mãe que Frei Sebastião escreveu tá lá na página 4 da revista Humility e é assim, rainha do céu eu vou ler só um trechinho pra vocês pra quem tem a revista física, pode pegar, pode ler comigo e se você não tem também a revista, você pode acessar o nosso site e baixá-la em PDF e tem um trechinho muito bonito que diz o seguinte Nossa Senhora é a Mãe de Deus é a Nossa Mãe também nós somos então as mãos de Deus os pés de Deus o rosto de Deus os olhos de Deus somos de Deus porque Ele habita dentro de nós Nossa Senhora é a Mãe que nos conduz para que possamos estar sempre em sintonia com Deus para saber olhar, falar, nos mexer segundo a vontade de Deus você, mãe, avó, pai, filho, você que lê esta revista tenha a certeza com a Santíssima Trindade sua vida é divina ao varrer o chão ao dirigir um carro ao fazer uma programação no computador você não está sozinho Deus está dentro de você então todas as suas ações são divinas e para que tudo isso dê certo olhe para aquela que é mãe que é filha esposa deste mistério saiba que ela é também sua mãe e que ela seja a Mestra que orienta neste jeito neste jeito novo de ser e nos deixa uma bênção especial e que bonito, né? quando o Frei Sebastião fala que em todos os momentos da nossa vida nós estamos tendo um ato divino então que a gente acolha isso e que a gente consiga também ter essa percepção porque aí esses momentos por mais simples que sejam se tornarão únicos e se tornarão mágicos quando a gente tem consciência do Deus que habita dentro de nós tudo o que a gente faz é amor e se transforma em amor e que para esse começo de semana fique essa mensagem para todos nós que a gente possa então exercer mesmo na simplicidade atos mais divinos e que a gente possa ainda estender essas ações com amor a todas as pessoas não somente a quem a gente ama eu vou ter a honra de no próximo bloco trazer aqui para o Família Consagrada mais uma pessoa que faz parte da nossa obra de evangelização é a nossa viagem que vai direto para São Bernardo do Campo a gente vai conhecer o Denis Santos Denis que vocês já conhecem do Bom Dia Amigo que está sempre ali com a Mariana com aquela alegria o pessoal sempre naquele bate-papo animado para a gente começar o nosso dia com muita alegria então Denis Santos que é locutor da Rede Imaculada de Comunicação vai estar com a gente contando um pouquinho da história dele na obra então você não saia daí Família Consagrada volta já estamos de volta com o programa Família Consagrada iniciando essa semana com muita alegria um friozinho aí que pede para a gente aquecer aos nossos corações e você aí em casa que acompanha a nossa programação já é humilde já colabora com essa obra gosta da nossa programação quer deixar alguma sugestão então corre pega a caneta ou pega o celular para anotar os nossos telefones você pode mandar um WhatsApp no 993470532 esse WhatsApp você pode deixar o seu testemunho você pode deixar os seus pedidos de orações dizer que quer fazer parte dessa obra de evangelização e também tem o 33492358 esse telefone 33492358 nós estamos com alguns probleminhas com essa linha telefônica então se vocês não conseguirem falar aqui conosco na TV Imaculada é porque nós estamos com esse problema na linha fixa e aí você pode ligar no 33491015 é a nossa central de relacionamento direto de São Bernardo do Campo mas as meninas estão anotando os pedidos de orações de vocês então fiquem tranquilos através do 33491015 o telefone funciona 24 horas é o valor de uma ligação local não se assustem porque vocês vão cair em São Bernardo do Campo mas é o valor de uma ligação local e as meninas também anotam seus pedidos de orações se você quiser deixar alguma observação a gente está sempre ligadinhos uns com os outros ali conversando tendo essa dinâmica com a nossa central de relacionamento e no WhatsApp é sempre mandar 993470532 dado o recado então agora é hora da gente viajar para São Bernardo do Campo é hora da gente conhecer mais uma peça fundamental dessa obra de evangelização mais um parente aqui da nossa obra aqui da família consagrada que é o Denis Santos locutor da Rede Imaculada de comunicação que faz companhia para vocês todo dia de manhã Denis seja bem-vindo a família consagrada boa tarde boa tarde Alessandra que alegria estar com você aqui neste programa família consagrada ontem tivemos o dia internacional da família eu fico muito feliz de estar fazendo parte desta família um beijo no seu coração acompanho a TV Imaculada acompanho aí a programação que vocês fazem com todo carinho e é uma grande graça é um momento muito maravilhoso para mim gratificante estar no programa família consagrada Alessandra é isso mesmo o Denis está aqui diariamente na TV Imaculada trazendo aquela alegria trazendo informação que o programa Bom Dia Amigos sempre oferece Denis a Mari então assim se você ainda não conhece o programa Bom Dia Amigos logo após a Santa Missa continue ligado porque tem a companhia deste homem que é muito alegre o pessoal conversa eu falei para a Mari eu adoro assistir o programa Bom Dia Amigos porque eu já começo o dia animada com vocês entendeu aí vem a Angélica mais animada no Encontro com Maria na hora que dá tarde aqui o programa o pessoal está todo mundo animado é uma energia que já começa logo cedo que maravilha é uma alegria muito grande Alessandra Denis agora sim eu quero te apresentar eu quero que o pessoal em casa que são milites que são colaboradores conheçam um pouco da sua história dentro da nossa obra de evangelização então para a gente começar como é que você conheceu a milícia da Imaculada olha Alessandra eu desde pequenininho desde da igreja eu comecei logo pequenininho então fui coroinha fui coroinha do Frei Vitório que começou os frades menores conventuais em Santo André que construiu a igreja Nossa Senhora do Bom Fim então era coroinha participei da cruzada eucarística então já venho de uma vida religiosa de uma vida mariana consagração a Nossa Senhora desde pequenininho aí depois eu me formei disque jockey me formei na área de comunicação e trabalhando sempre várias emissoras aqui no estado de São Paulo aí eu fui para a Rádio Mauá então na Rádio Mauá eu comecei na Rádio Mauá e depois que a Rádio Mauá foi adquirida pela igreja aí eu fui com a Rádio Mauá já fui já migrei para a Rádio Imaculada então eu naquela época estava uma crise danada e eu pedi a Nossa Senhora estar trabalhando numa emissora que fosse emissora católica ou emissora que tivesse assim o cunho católico o cunho mariano então eu pedi a Nossa Senhora queria tanto trabalhar e conciliar o trabalho com a evangelização aí que calhou eu entrar o Frei Sebastião quando adquiriu a Rádio Imaculada aí eu fui junto fui de presente para a Rádio Imaculada e para mim foi gratificante desde o comecinho há 25 anos evangelizando para mim foi um presente de Nossa Senhora esse ano nossa Denis então você já faz parte da obra há 25 anos 25 anos 25 anos fez parte desde o comecinho também praticamente aquela transformação desde o comecinho praticamente né bem lindo os primeiros anos antes se chamava Rádio Mauá aí depois foi adquirida pelo Frei e se tornou Rádio Imaculada e ficou até hoje 27 anos então desses 27 eu tenho 25 e deixa eu te falar e na locução sempre realizando os trabalhos na locução isso sempre na locução vários programas aí já apresentei Bom Dia Amigos já fiz apresentações dos jornais dos comentários repórteres então sempre na área de comunicação sempre apresentando os programas sempre participando com a equipe de produção então sempre aí na apresentação na condução e nos rosários também rosários em celular a gente fazia visita né as famílias então sempre na comunicação aí com o pessoal evangelizando através dos programas Nossa que legal a gente costuma dizer que todo mundo que faz parte da milícia da Imaculada carrega uma bagagem de muitas histórias porque as pessoas quando a gente fala assim ai você é da Rádio Imaculada você é da TV Imaculada as pessoas querem conversar e querem partilhar as suas histórias conosco seus testemunhos de vida conosco então assim a gente tem inúmeras histórias e eu queria sim provavelmente você deve também ter várias mas tem alguma história em especial que tenha tocado o seu coração que você vai lembrar agora eu tive uma aprovação muito grande viu Alessandra da presença de Nossa Senhora na minha vida que eu lembro eu fico até um pouco emocionado porque nesses 25 anos eu tive um intervalo o intervalo assim foi meio uma noite traiçoeira uma noite escura na minha vida que eu tive varizes esofágicas varizes esofágicas significa varizes no esôfago a gente tem o esôfago né então rompeu um vazinho aqui no meu esôfago então eu tive grande hemorragia assim de uma hora pra outra de uma hora pra outra eu tive essa enfermidade e tive que parar tive que parar os programas tive que parar tudo então eu fiquei um certo tempo parado aí pra quem tem varizes esofágicas pessoal da saúde sabe que de 100 sobra 1 porque estoura rompe uma veinha do esôfago então vete muito sangue sangue então aconteceu isso comigo aí eu tive que parar fui internado fui assim quer dizer interrompeu a minha vida mas só que essa interrupção os médicos desenganaram ah não é assim mesmo acontece de 100 sobra 1 de 100 sobra 1 e nessa hora que eu senti a presença de Deus na minha vida a presença de Nossa Senhora então eu estava lúcido né foi internado depois dessa 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 enfermidade aí os médicos olhavam e falavam ih não tem jeito e não tem jeito não tem jeito isso aconteceu há 10 anos atrás nossa aí eu falei assim não Nossa Senhora tá comigo né eu tenho eu não tô sentindo que eu vou agora eu tenho muito pra fazer pro Nossa Senhora né aí já surgiu também esse testemunho o milagre eucarístico eu não podia comer nada não podia ingerir água nem nada aí chegou eu tive a visita do ministro do ministro da Eucaristia né da Pastoral da Saúde aí eu recebi a unção dos enfermos e recebi a comunhão só que eu não podia colocar nada pela boca os médicos não queriam que eu ingeria nada não ingerisse nada aí eu tava lúcido eu falei não eu quero comungar então eu comunguei com tanta força com aquela fé com aquela fé falei eu vou ser curado eu quero quero continuar aí eu comunguei e depois começou a aumentar a minha imunidade eu comecei a melhorar 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 então a partir daí eu fiquei sem voz então não falava nada só movia as mãos então a partir da Eucaristia que eu comecei a voltar voltar então todo mundo que eu não podia receber visita foi uma crise muito grande mas Nossa Senhora estava comigo a Eucaristia estava comigo aí eu fui voltando aos poucos e depois que eu voltei por isso que eu digo Alessandra tem momentos na vida da gente que a gente para e volta até melhor aí depois num certo tempo o médico que me acolheu foi uma junta médica aí quando eu voltei lá aí depois de um certo tempo isso durou uns uns seis meses mais ou menos aí quando eu voltei lá aí o médico olhou e falou você é o Denis? falei olha Deus existe porque o Denis que entrou aqui era completamente diferente de você então meu tratamento foi medicamentoso é claro água benta eu me tornei ouvinte da Rádio Imaculada telespectador da TV Imaculada e acompanhando como ouvinte ali não Nossa Senhora a Senhora está comigo eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou conseguir e aí agora graças a Deus não tem nada no esôfago sumiu tudo graças ao que? ao milagre da Eucaristia então a gente tem que acreditar que na nossa igreja tem milagre basta a gente ter fé não é fácil não é fácil porque a gente se sente assim meu Deus e agora? então se entregue a Nossa Senhora nós estamos aí com a família consagrada se entregue a Nossa Senhora que muda mesmo existe milagre e essa foi essa foi uma parada que agora depois dessa parada aí eu vi com a corda toda assim tipo assim rejuvenescido para evangelizar mais Alessandra nossa Denis que testemunho de vida de milagre e eucarístico mesmo e esses testemunhos eles nos fazem refletir Denis porque tantas vezes a gente passa por provações pode ser às vezes na área da saúde às vezes é na família e às vezes até a fé pode ficar um pouco balançada mas eu sempre falo nos momentos difíceis que a gente tem que fortalecer a nossa fé porque Deus nos dá força justamente para nos capacitar para que a gente possa passar por esses momentos e quando se faz de cairmos de nos sentirmos ao chão eu sempre costumo pensar da seguinte forma quando eu estou passando por um problema na minha vida eu penso assim se está chegando ao ponto de que eu preciso gritar e pedir socorro para Deus e às vezes a gente grita e grita de verdade grita ali no banheiro grita chorando é porque ele está ali naquele passo de uma virada na minha vida de que algo tão bom vai acontecer só que eu preciso estar forte eu preciso estar preparada para receber esse momento então às vezes eu penso o que está acontecendo e comigo eu já não questiono o que acontece na minha vida porque eu sei que Deus está preparando eu questiono Alessandro o que está acontecendo com você que você está se deixando baquear porque assim a gente sofre a gente chora a gente perde noites de sono mas a gente entende que esses momentos é para uma reflexão para a gente fortalecer e para a gente não deixar e não perder a fé Denise que história linda você talvez não pudesse usar a sua voz que é o seu ganha-pão que é tudo que você utiliza profissionalmente e eis que o milagre foi feito porque Deus Ele está dentro de nós como eu disse no início do programa e a gente precisa acreditar nas pequenas coisas e porque o milagre Ele acontece diariamente na nossa vida e basta a gente ter fé e a gente acreditar e entregar a nossa vida a esse Deus muito linda a sua história Denise é verdade pode falar pode falar e também Alessandra Alessandra aí graças a Deus eu evangelizo eu digo assim que eu empresto a minha voz para evangelizar aí teve uma hora que eu não falava não atendia telefone a voz ficou bem bem ruim baixinha 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 eu falei eu conversei com Nossa Senhora eu conversei muito e converso muito com Nossa Senhora eu falei Nossa Senhora e agora o que eu vou fazer sem a minha voz eu vou ter que arrumar outra evangelização fazer alguma coisa aí eu me coloquei à disposição de Nossa Senhora aí depois foi voltando 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 e a partir desta experiência que eu tive então sempre que eu sinto alguma coisa eu vou à Eucaristia porque a Eucaristia é o meu remédio antes de eu respeito toda a área de saúde todos os profissionais da saúde mas sempre eu concilio a Eucaristia com medicamento água benta minha casa é repleta de água benta vive da água benta depois desse momento eu valorizei os sacramentais valorizei a parte dos médicos e também a parte religiosa então a Eucaristia para mim agora a partir daquele momento sempre foi mas agora mais do que nunca é o meu remédio e que seja o remédio de todos nós também Denis gente é uma história linda eu comecei até a gaguejar porque sempre quando a gente está aqui no programa Família Consagrada cada pessoa que participa são testemunhos muito fortes são testemunhos muito lindos Denis e nos faz ter a certeza que esse trabalho que a gente tem como rede maculada de comunicação ele é muito importante porque se a nossa vida está sendo transformada a vida das pessoas que assistem a nossa programação também estão sendo transformadas diariamente a gente recebe nos programas oracionais os testemunhos que os milagres acontecem então a gente está aqui quando a gente reza Denis a gente fala né a gente reza com vocês por vocês e a gente também sempre agradece as orações Denis eu vou pedir para você continuar com a gente eu vou ter que fazer uma pausa muito breve mas eu ainda quero continuar esse bate-papo com você porque gente que história linda do Denis Santos a gente está sempre ali com aquela alegria todo dia de manhã no programa Bom Dia Amigos com ele com esse sorriso e agora contando para a gente toda essa história todo esse testemunho de vida então tem mais história com Denis Santos daqui a pouquinho você não saia daí porque eu volto já estamos de volta com o terceiro bloco do programa Família Consagrada e aproveitando que estou aqui com o Denis Santos que apresenta o Bom Dia Amigos se você não consegue acompanhar de manhã porque está no trabalho então vou dar uma dica muito importante porque não é só o Bom Dia Amigos toda a programação da TV Imaculada você consegue assistir novamente porque a gente tem um canal no YouTube e a gente alimenta diariamente com a nossa programação inclusive o programa Família Consagrada então corre no YouTube e se inscreva no nosso canal Rede Imaculada de Comunicação Rede Imaculada de Comunicação se inscreve ativa o sininho você vai ficar por dentro da nossa programação do programa Família Consagrada do programa Bom Dia Amigos das nossas celebrações direto de São Bernardo do Campo e tem muito muito conteúdo que você pode compartilhar eu quero voltar o meu bate-papo aqui com o Denis porque a gente estava falando que através da evangelização a gente transforma vidas né Denis e a sua história aqui a gente aqui nos bastidores falando também tocou muito o nosso coração e quando a gente fala de evangelizar através dos meios de comunicação que era que era e é agora o nosso ideal que é de São Maximiliano Cobe ele queria espalhar a palavra de Jesus aos quatro cantos do mundo um homem muito ousado muito além do seu tempo e hoje a gente está aqui fielmente através da rádio através da TV através das redes sociais e você falou que você está aí há 25 anos como um locutor só que o locutor a gente ouve a voz mas a gente não imagina quem está por trás né e agora através desse novo momento da Rede Imaculada de comunicação a gente tem trazido a programação da Rádio Imaculada para a TV então as pessoas falam ah aquela voz que eu ouvi é o Denis que está aqui esse é o Denis que vocês ouviam somente pela rádio e para você também para toda a galera é um momento diferente é um momento de adaptação e como que você sente toda essa transformação que tem acontecido na Rede Imaculada de comunicação olha Alessandra para mim é gratificante como eu disse gratificante estar com vocês porque São Maximiliano tem dois tópicos muito interessantes que eu admiro em São Maximiliano ele sempre pela história dele ele sempre quis além sempre além se ele estivesse aqui agora ele estaria feliz com esse desenvolvimento que ele quer conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada então esses meios de comunicação vai surgindo meios de comunicação os meios de comunicação avançados e ele estaria super feliz porque temos agora a internet eu não sou muito velho mas naquela época a Rádio Imaculada não tinha esses estúdios que temos de TV de rádio era gravado dentro de um guarda-roupa porque a gente não tinha acústica adequada para gravar com a fita cassete com MD com fita de rolo então isso começou bem assim arcaico e chegar a esse ponto São Maximiliano está super feliz São Maximiliano está muito feliz com todos que trabalham com todos que como a gente diz tiram água de pedra estão desenvolvendo São Maximiliano está muito feliz porque ele ele estaria aqui muito feliz com o desenvolvimento da comunicação e também Alessandra em São Maximiliano tem uma coisa muito importante que na cela o sofrimento dele ele chamava todo mundo para louvar para agradecer daquele momento porque Deus estava presente Deus estava presente em todos os nossos momentos então através de São Maximiliano eu lembrava lá quando eu estava internado quando eu estava impossibilitado eu ia fazer alguma coisa alguma dedicação lá no quarto quando eu dava o mandado eu conversava com as pessoas então quer dizer eu nunca reclamei daquilo que eu estava recebendo muitas dores dores eu falei a dor que eu estou sentindo não chega nem a metade das dores de Jesus nem da metade do sofrimento de São Maximiliano então nessa parte que eu tive neste momento que eu tive eu sempre lembrava de Jesus e de São Maximiliano puxa Jesus sofreu Jesus derramou muitos litros de sangue no filme que temos Paixão de Cristo a gente vê o sofrimento de Jesus aquilo lá não chegou nem a quase a metade do que Jesus sofreu São Maximiliano lá no bunker da fome passando fome eu falei meu Deus eu estou nesse momento então eu vou louvar a Deus eu estou na sua mão eu estou vivendo o tempo de Deus porque a gente traça o objetivo Alessandra aí Deus nos coloca no outro no outro caminho que é melhor para a gente então nesse momento eu lembrei muito de São Maximiliano lembrei muito de Jesus e como você disse de São Maximiliano na atualidade ele está muito feliz desse desenvolvimento que estamos realizando viu Alessandra eu gosto bastante a gente se diverte muito eu acho tudo muito mágico Dênis poder ter essa interação mesmo entre a TV Imaculada e a nossa sede isso mostra que sim tudo é possível também é uma frase de São Maximiliano coube então assim como Rede Imaculada de comunicação poder trazer a programação da rádio para a TV e nós da TV estarmos também na rádio gente a gente está aqui levando a missão o sonho de São Maximiliano coube para cada um de vocês na casa de vocês seja pela rádio seja pela TV seja pela internet e é um trabalho muito muito sério e é um trabalho que exige também um comprometimento né Denis muito forte da parte de quem está de quem está operando ali as mesas seja na rádio para quem está aqui operando todos os equipamentos então é diariamente um comprometimento em levar o que for de melhor para cada um de vocês Denis eu estou muito emocionada com a sua história eu estou muito feliz de tê-lo aqui no programa Família Consagrada eu queria que você falasse qual que é a importância dessa obra na sua vida olha Alessandra primeiro né a gente sente a presença de Nossa Senhora a gente sente como Nossa Senhora é mãe o acolhimento de Nossa Senhora e também o exemplo de São Maximiliano como você disse é um santo assim fora de série um santo que doou a vida por um pai de família muitas vezes a gente nem não doa um tempinho da gente não ouve um irmão então para mim a milícia da Imaculada para mim é gratificante porque eu estou conciliando o trabalho e a religião isso é muito importante sabe com respeito às outras religiões é muito bom trabalhar e conciliar a religião isso é muito importante porque já trabalhei em várias emissoras de rádio de TV a gente não tem essa oportunidade a gente trabalha e depois vai à missa sai do trabalho e vai à missa e é maravilhoso estar trabalhando daqui a pouquinho tem a missa eu estou conciliando o meu trabalho com a minha religião isso para mim é gratificante e é importante também muita gente fala assim ah Denis você não fica triste você não não está borocochou não fica borocochou não fica chateado quer dizer eu sou eu sou ser humano eu sou filho de Deus eu sou de carne e osso a gente tem as nossas provações mas antes de chegar aqui Alessandra eu chego claro a gente tem uns desafios diários como você diz aí a gente tem que surge problemas aí sabe o que eu faço eu vou até o santuário converso Jesus hoje estou assim 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 nossa senhora estou assim 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 eu vou deixar o problema com a senhora vou deixar o problema com o senhor Jesus e depois depois do programa depois do meu trabalho eu venho aqui e converso novamente aí quando eu deixo o problema lá isso é importante aí quando eu volto o problema já foi sanado né então isso é muito importante não entrar vai a dica aí para todos os profissionais quando for entrar no ar porque a gente fica sempre feliz claro que a gente tem algumas coisas alguns desafios entrega na mão de Jesus entrega na mão de Nossa Senhora e vai aí depois volta lá conversa com Jesus mesmo que você não tenha o Santíssimo Exposto a igreja uma imagem de Nossa Senhora uma cruz que você tem conversa com Jesus conversa com Nossa Senhora que dá tudo certo então para mim é uma alegria conciliar o meu trabalho com a minha religião Alessandro isso é muito importante pessoal esse é mais um membro da nossa família consagrada Denis Santos locutor da Rede Imaculada de Comunicação que esteve aqui com certeza ele tem muitas mas muitas histórias ainda para partilhar conosco o Denis volta ainda em um outro momento para a gente conversar bastante para a gente ouvir um pouco mais da sua história e agora por fim eu só quero agradecer Denis obrigada pelo seu testemunho eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo o programa convidar para assistir o Bom Dia deixar aí o seu recado para os nossos telespectadores em primeiro lugar Alessandra agradecer a Deus pelo dom da vida agradecer a Nossa Senhora agradecer a sua Max Miliano agradecer a vocês aí da TV Imaculada né parabéns por esse trabalho maravilhoso Alessandra muito obrigado por esse convite fico muito feliz rezei por você rezo por você para essa equipe maravilhosa da TV e também convidar né a participar e tenha certeza todos os telespectadores todos os ouvintes que estão aí acompanhando estão no meu coração daqui a pouquinho vou lá no santuário vou rezar para todas as intenções você mentaliza em casa a sua intenção particular vou rezar por vocês e é uma grande oportunidade estou à disposição quando quiser estou sempre aqui e amanhã peraí acho que amanhã no Bom Dia Amigos deixa eu ver são muitas aqui a agenda é grande a agenda é apertada vocês pensam o que? eu volto no Bom Dia Amigos dia 24 agora a Mari continua a Alex continua dia 24 eu estarei voltando no Bom Dia Amigos eu vou mandar mais beijos ainda para os telespectadores da TV Imaculada viu Alessandra obrigado mesmo por essa grande oportunidade você que está em casa venha fazer parte dessa família ontem tivemos o Dia Internacional da Família venha fazer parte dessa família que é muito bom fazer parte dessa família viu Alessandra obrigado mesmo um beijo no seu coração de todos os telespectadores salve Maria Imaculada Denis salve Maria Imaculada alegria 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 do Senhor é a nossa força um beijo no seu coração beijo no seu coração também e aí eu espero que vocês tenham amado essa entrevista essa alegria essa energia e principalmente essa fé que homem de fé um homem com testemunho maravilhoso que faz parte aqui da família consagrada e aí ficou aquele recado pra você gente jamais jamais percamos a nossa fé porque Deus faz milagres em nossas vidas diariamente então assim nesse clima tão gostoso sabe de histórias de histórias que fazem que nos ajudam a construir a nossa história como obra de evangelização que é a milícia da Imaculada essas histórias nos ajudam né a construir mais uma fileira de tijolo forte de concreto por quê? porque a fé fortalece os testemunhos nos dão mais ânimo eu te convido no próximo bloco a rezar comigo o terço da divina providência então não saia daí eu volto já estamos de volta com o último bloco do programa Família Consagrada e nesse momento eu peço que a gente silencie o nosso coração e que a gente possa entregar pra nossa mãe da providência os nossos anseios entregar a nossa semana a nossa semana de trabalho entregar a nossa família entregar as pessoas que nos pediram oração os enfermos as pessoas que necessitam de um trabalho entregar também todos os sacerdotes a saúde dos sacerdotes a vida de cada um que sempre está ali ajudando a toda a comunidade ouvindo aconselhando então entregue você também as pessoas que pedem oração o seu pedido mais íntimo para que a nossa mãe da providência providencie iniciemos então em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai todo poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Mãe da Divina Providência Providenciai Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará 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 Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Oremos. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigada, muito obrigada pela companhia nesse início de semana aqui no programa Família Consagrada. Te convido a continuar conosco, porque logo mais a Rose vem rezar o terço da misericórdia com vocês e por cada um de vocês. Que todos tenham uma semana abençoada, que todos tenham também e tragam as mensagens do programa Família Consagrada. Deus habita dentro de cada um de nós e que nós possamos tornar cada ato, por mais simples que seja, um ato mágico de fé e de amor. Espero vocês no próximo programa. Muito obrigada pela companhia. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.